Foi bom o ano velho e melhor terá um ano novo E tudo que eu desejo uma boa série B Pra uns o ano foi osso e outros tem que esquecer Vai começar o ano do jogo aberto 2017 O programa entra no seu décimo ano sempre informando, debatendo e fazendo você sorrir Pra vocês é feito com amor Equipe vibrante unida Saudamos aqui todas as torcidas Queremos saber, tem comida? Boa festa Animatunes Aí, você mesmo Se inscreve na página do Animatunes aí, meu É só clicar aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí